A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Proclamação da República, que segue até a meia-noite do domingo. Para falar um pouco mais sobre essa operação, eu converso com Eder Rômeo, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Eder, qual é o foco desta operação? Bem, nós estamos priorizando duas rodovias, a BR-101 e a BR-232, que são as mais movimentadas aqui no estado, sobretudo nesse período de sol, onde as pessoas buscam muito as praias, tanto o litoral sul e o litoral norte. Outra prioridade nossa é a fiscalização aos motociclistas. Nós percebemos nos últimos anos que o número de motociclistas envolvidos em acidentes é crescente. E isso todos nós sabemos. Então, desde o ano passado, final do ano passado, nós intensificamos essas abordagens e isso tem surtido efeito. O número de motociclistas ou de usuários de motocicletas envolvidos em acidentes, sobretudo, sendo como vítimas, tem diminuído nas últimas operações. Qual a logística desta operação? Quantos homens vão trabalhar? Bem, nós temos disponíveis para essa operação 340 policiais rodoviários federais, isso em todo o estado, mas boa parte dela está empregada na região metropolitana do Recife, na realidade, nas principais saídas do Recife, até atingindo até a cidade de Caruaru. Qual a dica da Polícia Rodoviária Federal para o motorista que vai pegar a estrada neste feriado? Bem, na realidade, a viagem costuma começar em casa e muita gente não sabe disso. Então, antes de você pegar a estrada, você deve checar o documento do veículo, se está com licenciamento, IPVA, em dia, checar o documento do motorista, quer dizer, a habilitação. Se o exame de saúde estiver vencido, é provável que você seja abordado no meio do caminho, a 200, 300 quilômetros de casa e seja fiscalizado a habilitação vencida e você vai frustrar a viagem. Então, checa tudo isso. Faz uma revisão no carro, sobretudo se for um carro mais antigo, não pegar a estrada com o carro em más condições de uso e nas rodovias evitar excesso de velocidade. O que mais causa acidentes, os mais graves e que provoca o maior número de vítimas fatais é acidente ligado a carro rápido, a velocidade excessiva, tanto nas rodovias como no prêmio urbano das grandes cidades. Então, excesso de velocidade, paciência na hora da ultrapassagem e evitar trafegar pelo acostamento. O uso de cinto de segurança é obrigatório para todos, não só para o motorista e o passageiro, mas para todos aqueles que estão dentro do veículo. O álcool também é um efeito na estrada? Todos os dias nós abordamos veículos, abordamos motoristas e, infelizmente, encontramos motoristas ainda alcoolizados. Então, nesses grandes feriados, nós intensificamos essas abordagens. Todos os policiais são orientados a fiscalizar todo aquele motorista que demonstrar sinais de embriaguez alcoólica. E se ele for flagrado embriagado, além de uma multa que chega a quase mil reais, ele poderá ser preso. Ok, inspetor, muito obrigado pelas informações. E o número da Polícia Rodoviária Federal é o 191. Cláudio Gomes, para o Jornal Fato Novo.